A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, dessa feita Evolução em Dois Mundos. E vamos trabalhando esse capítulo 11, que fala sobre a existência da alma. E hoje nós iniciaremos o sub-item Consciência Desperta. E é assim que André Luiz começa a nos ajudar o entendimento dessa questão. É assim que ele, transformado, ele é o homem, não é? Interpreta, sob o novo prisma, a importância da sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo. Assim como para o homem adulto é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reverte de significação mais profunda. Compreende, pouco a pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe barba a porta. Reconhece que dispõe da liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. E é muito interessante quando ele fala no despertar da consciência, que é justamente interessante naquela hora em que eu começo a observar o outro. em que eu vejo que a minha vida não é só aquilo que eu penso, não é só aquela limitação com que eu enxergo a vida. Tenho um significado mais profundo. E olha essa busca de significado. E eu vou percebendo que a vida me traz consequências. É a questão das contas pessoais. E como é que eu aprendo isso? Através do meu contato com o outro. Eu posso negar o meu braço ao companheiro necessitado de apoio. Mas eu também vou começar a perceber que eu posso fazer isso. Mas mais tarde, quando eu necessitar, o outro pode fechar a porta também. Olha que interessante, gente. Como é que a lei de sociedade é importante e como a observação do outro vai se revestindo de um profundo significado na nossa caminhada. Eu disponho, como André nos fala aqui, da liberdade para matar o desafeto. Mas eu sei que o desafeto também pode eliminar o meu corpo e amargar-lhe o caminho. E é interessante, eu lendo esse trecho, meus amigos, eu comecei a meditar. Em quantos aspectos a gente não pensa nessa lei da reciprocidade? Às vezes, aspectos pequeninos mesmo, de alguém que vem nos pedir uma coisa, um favor, e que eu ache aquele favor absurdo, e merecido, e injusto. Eu estou analisando sobre o meu ponto de vista. Mas eu não penso quantos favores, e merecidos, e injustos, eu peço para o outro. Muitas vezes eu tiro o outro, até do seu sossego, para futilidades, para reclamações repetitivas, para situações que muitas vezes o outro... Eu não estou falando de desabafo, não. Mas muitas vezes eu, vamos dizer assim, eu preencho, ou eu ocupo a vida e o tempo do outro com situações que o outro não tem condições de ajudar, de fazer nada. E aí vai além do desabafo, vai uma ocupação, porque à medida que eu estou falando mal, que eu estou criticando, que eu estou expondo, eu posso me sentir aliviado, mas e o outro? E a sobrecarga que eu estou colocando sobre o ombro do outro, numa situação que ele não tem como resolver, muitas vezes, que compete a mim ou a outra instância dar uma resolução. E às vezes não é o outro, são os outros, né? A gente vê que há determinados espíritos encarnados que fazem isso. Eles fazem uma rede de queixas. E envolvem uma porção de criaturas para tomar resoluções que, naquele momento, elas não podem tomar. Então, é essa questão que ele está dizendo assim, o despertar da consciência. Esse nosso despertar da consciência vai depender da nossa idade, da nossa idade cronológica, e também a questão da nossa idade espiritual. Eu posso ter muitas reencarnações, mas, sob alguns aspectos, a minha consciência ainda está adormecida. É para a gente pensar. E, em muitas situações, eu não mato desafeto, mas eu contamino a afetividade. Pela falta de atenção, pela falta de respeito, pela imposição de pontos de vista, pelo não perdão, pela intolerância. Esses aspectos todos em que eu vou, vamos dizer assim, contaminando a área afetiva, né? E aí eu não percebo que o outro também pode fazer isso comigo. E, daqui a pouco, eu fico isolada, né? Eu fico, vamos dizer assim, com dificuldades dos meus relacionamentos em função das minhas próprias escolhas. E, continua André Luiz falando assim, percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Essa percepção é séria, gente. Vamos ver aquelas pessoas que estão sempre no pessimismo, sempre achando que não vai dar certo, sempre procurando o pior. Percebe só como a vida dessas criaturas gira em torno disso, gira em torno do pior. É muito interessante mesmo. E nada dá certo, e as situações, se alguém liga, é para dar um trote, uma má notícia, um golpe, tudo isso. Porque, na verdade, a pessoa está esperando aquilo. Tem um fato que até foi observado por uma alma querida, né? Que a vida a gente faz coisas que nem observa, mas que já são, assim, construções que a doutrina fez na alma da gente. E para essa criatura querida, ela chamou a atenção dela, né? Uma postura que eu tenho mesmo, né? Tem pessoas que falam assim, Ah, eu ando com 50 reais, eu ando com dinheiro aí guardado, para, se for assaltado, eu ter o dinheiro para mostrar. E aí eu sempre falo assim, Eu nunca planejei ser assaltada, eu não planejei ser assaltada. E aí essa companheira guardou isso, e ela até repete. E é interessante, como é que a doutrina espírita, e aí eu, desculpa, vou fazer o parêntese, para a evangelização espírita e para uma cidade espírita. Eu vim de uma cidade espírita, não é, gente? Lá no núcleo espírita Pedro e Paulo. E tem conceitos que a gente vai assimilando, pouco a pouco, sem perceber mesmo, vai fazendo parte, já que tudo incorpora na nossa vida. Então essa questão do pensamento é certo mesmo, né? Se eu começo a planejar que nada vai dar certo, que tudo é menos, que as coisas vão corar, e que é assim, e nunca vou conseguir, eu programo e atraio essa questão. É interessante, não só atrai a questão para mim, mas como também eu vou ter relacionamentos do mesmo jeito. Vocês já perceberam que determinados assuntos são veiculados com certas pessoas e não com outras? Por que será? Porque tem gente que atrai a maledicência, a rejeição, a exclusão, a intolerância, o pessimismo, o desagravo, a agressividade. Então, automaticamente, vamos colocar assim, a sua caixa postal vai ficar cheia dessas questões. Mas aquele outro que não atrai isso, com certeza cria uma inibição vibratória para que esses componentes cheguem até ele. é muito interessante. E a criatura não consegue chegar perto, ou às vezes não consegue... Às vezes até não faz, não vou falar com o fulano, não, porque com o fulano eu não vou conseguir nada. E qual é, vamos dizer assim, a consecução que a criatura quer? Ela quer a confirmação, o fortalecimento daquele campo de ideias que, naquele caso, com aquela criatura, ele sabe que não vai conseguir. E esse ele sabe que não vai conseguir, gente, nem sempre é da forma oral, da forma verbal, não. É do conteúdo vibratório. Quase sempre nós não prestamos atenção dessa situação vibratória na vida de cada um de nós, da importância desse componente. a gente vai deixando passar. E não analisa a consequência, não aumenta essa percepção de que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Porque a minha consciência ainda está adormecida em determinados aspectos. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, no espaço que é do estudo das obras de André Luiz. E estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos, que foi transmitida através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 11, que ele intitulou Existência da Alma. E estamos estudando o item Consciência Desperta. E André Luiz continua nos falando assim. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente e mais rica. E por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança a ideia dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. E é muito interessante, né? Por que que retrata com relativa segurança essa ideia dos espíritos? Porque a mediunidade, aí a gente vê a beleza da mediunidade, é interpretação, é observação, é percepção. E para que essa percepção se dê de uma forma abundante, de uma forma estuante, de uma forma precisa, é necessário que o espírito esteja atento, a consciência esteja desperta, senão a gente observa aqueles fatos da mediunidade ignorada, em que o fenômeno acontece, muitas vezes de forma perturbadora, e a criatura não observa o que está acontecendo com ela. Ela acha até que está ficando louca, ou que está num processo qualquer, explicável, pela questão material. Por quê? A vida está tão focada do lado de fora que a questão interna não é vista. Mas, à medida que essa que essa vida mental vai se tornando mais surpreendente, mais observável, mais cuidada, mais cuidada, mais fácil será para ele retratar essas ideias dos espíritos abnegados que custodiam a rota. É nesse momento que eu acho belíssimo, e vocês sabem que eu repito muito isso, no livro dos médiuns, quando Kardec, ele fala que o médium é o intérprete dos espíritos. Para interpretar qualquer coisa, é necessário um conteúdo. Eu só consigo interpretar uma língua se eu souber falá-la. É isso. Eu só consigo interpretar uma pauta musical se eu conseguir fazer a leitura. Eu só consigo interpretar uma receita se eu entender o que é ingrediente, o que é modo de fazer, e se eu tiver até uma metodologia. Eu estou falando da receita culinária, por exemplo. Eu não vou ligar o fone e começar a fazer sem verificar se eu tenho os ingredientes. Então, eu vou ter que ter um planejamento. Eu vou ter que saber fazer o levantamento do material. Eu vou ter que dar uma lida nela do princípio ao fim para ver, porque muitas vezes eu só vou ligar o forno, se é uma receita de forno, no momento de fazer. E aí a receita fala, mantenha o forno pré-aquecido por 10 ou 15 minutos. E isso vai interferir no resultado. Eu estou falando coisas bem simples, meus amigos, para que a gente possa pensar. E a hora, o momento, a vida, é para que a gente comece a pensar na utilização. Na utilização desse, vamos dizer assim, desse, do nosso tempo, desculpe a repetição, para nós vermos os ingredientes, como é que estamos trabalhando com os ingredientes, para a interpretação das ideias dos espíritos abnegados que nos custodiam a rota. Porque temos, meus amigos, essa é uma verdade líquida e certa que a doutrina nos traz. Temos espíritos abnegados que se interessam por nós. Mas aí vem a questão, será que nós nos interessamos por eles? Será que a gente quer receber deles as orientações? Seguir? A gente tem consciência que seguir a orientação de um espírito superior é bom para todos nós. Ou a gente vai deixando as coisas passarem, 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 sem ter essa valorização. E André Luiz continua nos falando assim, desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro e que se liguarda ao invólucro anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. E aí a gente começa a perceber o alargamento do sentido da existência. A ideia da imortalidade ela alarga o sentido, o sentido. não é só haver esse túmulo. Se não é só haver esse túmulo, as minhas necessidades não estão em necessidades evolutivas, elas não estão circunscritas às necessidades da própria sobrevivência. Não é unicamente isso, tem alguma coisa além. E quando eu começo a perceber isso, eu vejo a lei de causa e efeito, eu começo a ter essa, esse despertar da consciência que é a responsabilidade. É isso que vai fazer com que eu perceba que esses princípios de ação e reação eles estão funcionando exatamente, não é só comigo, é dentro de todo o universo. Não é só para o outro, é para mim também. E aí eu começo a ter essa liberdade de escolha mais observada, mais aproveitada, mais aprimorada, mais de acordo com a lei. E aí o André Luiz ele nos chama bem a atenção sobre isso na sua própria literatura, não é? a obra Ação e Reação é o livro que eu recomendo aos companheiros, é muito importante porque ali traz vários casos. Ah, não quero ler André Luiz, tudo bem, vai para a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, da codificação kardeciana, em que a gente tem vários casos mostrando o antes e o depois e é muitas vezes a espiritualidade, olha só, esses de abnegados espíritos que custodiam a rota, muitas vezes o guia daquele espírito que reencarnou, o guia do médium, em outras circunstâncias até São Luiz, como guia da sociedade para a ciência dos estudos espíritas, vem explicando o porquê da criatura estar naquela situação, como é o caso das inspirações terrestres, explicando a impossibilidade da comunicação no caso de suicídio, não é? E mostrando assim vários exemplos, porque muitas vezes num exemplo só a gente poderia falar que sempre é assim. Eu estou lembrando agora daquele fato que é o duplo suicídio por amor e por dever, que eram duas criaturas que se amavam e só que eles estavam comprometidos. Os dois estavam comprometidos num outro casamento, já já haviam casado. E aí eles não queriam trair, mas também estava muito difícil eles continuarem a vivência separada, então eles se suicidam. E aí o título é esse duplo suicídio por amor e dever. E ali, eu não vou contar, a espiritualidade vem analisando, quer dizer, dependendo do móvel, do que me motiva a agir, dependendo do nível do despertar da minha consciência, o mesmo fato poderá ter consequências, poderá ter repercussões um tanto diferenciada. É isso. Então, por isso que Jesus falou, é dar-se a aquele que tem, não é? Ele será acrescentado, mas aquele que não tem, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Então, por quê? Porque quanto mais a criatura aprimora esse despertar da consciência, mais condições ela tem de exercer a sua vida de uma forma responsável, de fazer escolhas melhores. Então, a cobrança não é do lado de fora, não, é essa cobrança interna. Eu posso ser mais feliz, eu posso ter vivido uma pacificação melhor, eu posso já fazer isso porque eu já sei como fazer. Agora, é claro, gente, que esse conhecimento, ele vai exigir mudanças e mudar não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil assim. Eu vou ter que me trabalhar, eu vou ter que aprimorar valores, não é? Isso aí não é uma situação automática, mas é uma situação real, é uma situação possível, não é automática, mas é possível. Então, quando eu começo a navegar nesse campo de possibilidade, a gente vê que a vida fica muito melhor, muito melhor, porque está nas minhas mãos, eu tiro da mão do outro o meu estado, o meu estágio e as minhas questões, eu começo a colocar nas minhas mãos. E aí, se eu coloco nas minhas mãos, se muitas vezes eu sinto que as minhas mãos estão frágeis, não é isso? Que a minha vontade está vacilante, eu vou procurar meios para robustecer a minha vontade. Eu vou procurar recursos para sanear o meu pensamento. eu vou procurar dentro das minhas atitudes habituais, do meu comportamento habitual, o que é que pode, o que é que eu tenho que pode me facilitar na aquisição de uma situação mental melhor, de uma escuta mais atenta desses abnegados espíritos que custodiam a minha rota, e vou procurar eliminar aquilo que me ensurdece, porque muitas vezes, gente, as vozes do orgulho, da prepotência, do egoísmo, e até da obsessão, ensurdecem a gente para aquilo que a gente já sabe que é para fazer, mas aí a gente fica enfraquecido e não faz. É esse o grande movimento espiritual que ocorre junto a todos nós e é para evolução, é para o bem. Esses amados, esses espíritos queridos que nos amam, que custodiam a nossa reencarnação, eles querem o melhor para cada um de nós. Abracemos, então, essas ideias, sintamos-nos amados, filhos de Deus, Jesus como irmão mais velho, nenhum de nós está perdido, porque Jesus é o nosso pastor, e ele falou, das ovelhas que o pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, estamos sendo orientados, custodiados, resta-nos apenas ouvir, atender e nos esforçarmos para expressarmos em nossa vida a ideia do bem. Essa ideia que nos fará felizes porque essas ideias, essas ideias do bem, da verdade, da justiça, fazem parte da lei de Deus. Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.